E hoje o Nanda aqui vai te ensinar a fazer um pastel com dois ingredientes Gente, super fácil, rápido, ótimo pra você fazer em um lanche maravilhoso pra você comer um lanche bem rapidinho em um pastel de forno E a primeira coisa que você vai fazer é colocar em uma tigela uma caixinha de creme de leite, aquelas caixinhas de 200 gramas raspando bastante a caixinha pra não jogar nada fora E já clica aí no gostei antes que você esqueça e é algo que me ajuda bastante, vocês não tem noção o quanto me ajuda, tá bom? Assista também o vídeo até o final pra você não perder nenhuma dica Colocou o creme de leite na tigela? Gente, sal, eu não vou contar como ingrediente nessa massa porque você pode fazer a massa apenas com o creme de leite e a farinha de trigo, tá bom? E tem gente que não come sal Então, caso você queira, você acrescenta uma colher de chá de sal Uma colher de chá rasa Dá uma misturadinha E acrescenta a farinha de trigo Eu recomendo você acrescentar a farinha de trigo aos poucos, tá bom? Vai acrescentando e misturando até a massa ganhar consistência Aqui, ó, como eu falei pra vocês A massa ficou um pouco consistente Você coloca um pouco de farinha de trigo na bancada Ah, Nando, vai precisar sovar a massa? Não precisa passar 10, 20 minutos sovando não Mas você vai misturar e acrescentando farinha de trigo Até a massa ficar homogênea E também ela não grudar nas suas mãos, tá bom? Aqui ela ainda tá bem pegajosa Eu vou acrescentando farinha de trigo Aqui eu separei exatamente 2 xícaras de chá de farinha de trigo Mas eu vou contar pra vocês a quantidade exata que eu vou utilizar nessa massa, tá bom? Mas você vai fazendo assim, que nem eu Acrescentando e misturando até dar o ponto Aqui eu vou mexer a massa E eu já vou te convidar a se inscrever aqui no canal Ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação Que aqui tem receitas novas todos os dias pra gente Receitas fáceis, gostosas, rápidas E agora em junho vai ter um bocado de receita de San João Aqui, ó, coloquei toda a farinha de trigo Ou seja, exatamente 2 xícaras de chá de farinha de trigo Olha qual é o ponto da massa, ó Ela não gruda nas minhas mãos Então a massa lisa, bonitinha, ó Aqui agora você vai cobrir com um plástico filme Ou então colocar dentro de um saquinho E levar pra geladeira por uns 10 minutinhos Pra massa descansar Aqui, ó, passou exatamente 10 minutos Vou tirar a massa aqui do saquinho Aí você pega um pouco de trigo Coloca na bancada pra abrir a massa Aqui eu vou dividir ela em duas partes antes de abrir Pra facilitar aqui Aí você abre com a ajuda de um rolo Se necessário, você acrescenta mais um pouco de farinha de trigo Aqui, ó, abriu a massa Olha a espessura Não tá nem tão fina nem tão grossa Mais ou menos meio centímetro Aí você tem duas opções Aí você pega um potinho aí na sua casa E vai cortando Então você pega um modelador desse assim de hambúrguer E corta Olha Com o que sobrar da massa Você junta novamente e abre novamente, tá bom? Aí você vai fazer isso em toda a massa Aqui eu abri os círculos Rendeu 10 unidades Ou seja, 10 pastéis Sobrou esse aqui de massa, ó Esse tiquinho E aqui o recheio Você utiliza o da sua preferência, tá bom? Eu vou utilizar esse de frango cremoso Que eu já ensinei aqui no canal E que não vai creme de leite E nem requeijão E o recheio fica super cremoso e econômico Vocês vão amar Depois você vai lá assistir Eu vou deixar o link na descrição do vídeo Pra modelar os pastéis super simples Pega um pouco do recheio Coloca no centro Do jeito que você tá vendo aí Aí você vem assim e fecha, ó Já vou te dar uma dica aí pra você fazer sem errar Toma cuidado pro recheio não ficar na bordinha Porque senão vai atrapalhar na hora de fechar, tá bom? Tem que ficar assim, ó Bem limpinho a bordinha Aí você vem com um gafinho E aperta Olha que coisa mais linda esse pastel Fez de um lado, você faz do outro Caso aconteça da massa não tá fechando Você pode colocar um pouquinho de água na borda, tá bom? Aqui no meu caso Pra essa massa eu não vou precisar Mas caso aconteça aí Você já sabe como resolver, tá bom? Aqui agora é só você colocar em uma furma untada e enfarinhada A outra forma é com esse modelador de pastel Você pega a massa Coloca no centro Aperta um pouco E coloca o recheio Aí você coloca o recheio aqui no centro, ó Eu vou fazer isso com água pra vocês verem como é, ó Pega um pouquinho de água Coloca só na borda Aí depois é só você fechar E apertar com o modelador, então, com um gafinho E a mesma coisa, nada de deixar o recheio vazar Pronto, fez isso, aperta E tira o excesso Depois dá até pra você juntar esse excesso que sobra E fazer outro pastel Aqui no meu caso, como eu fiz a maioria no modelador de pastéis Rendeu 14 unidades E essa parte aqui que eu vou ensinar pra vocês é opcional, tá bom? Ó, gema Aí você pincela a gema de um ovo Aqui é só pra dar uma corzinha bonitinha amarelada, tá bom? Aí você vai pincelar os pastéis E logo em seguida vai levar ao forno pré-aquecido a 180 graus Por uns 30 minutinhos Ou então ele ficar bem bronzeadinho na parte de cima E esse pastel de forno é bem gostoso Comentem aí embaixo se você prefere o pastel frito ou o assado Gente, podem fazer que vocês vão amar Não esquece de compartilhar esse vídeo Manda nos grupos de WhatsApp Manda pra todo mundo Pra todo mundo aprender Beijinho na pontinha do nariz Eita, quase não sai Beijinho na pontinha do nariz Amo demais todos vocês Tchau, até amanhã Até o próximo episódio Eu vou comer aqui que na verdade Eu tô acabando o meu terceiro aqui Hummm